A preocupação é assim, xingaram a bachilê, xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Mais tarde, em nota, Paulo Guedes pediu desculpas pelo que chamou de brincadeira. Segundo a nota, a intenção do ministro foi ilustrar que questões relevantes e urgentes para o país não têm o espaço que deveriam no debate público e que não houve qualquer intenção de proferir ofensas pessoais.